E aí galerinha do YouTube bem-vindo ao meu canal Supercell Tutoriais vídeo hoje pessoal vou ensinar vocês aí a criar uma conta e baixar as redes sociais e WhatsApp ou qualquer outra coisa aí certo só tem aí que nunca nunca sabe o que eu é novato aí então vamos lá para o passo a passo primeiramente se conecta na rede de vocês ou a rede de dados do chip aí certo dados móveis ou Wi-Fi vou conectar na minha Wi-Fi aí certo vou colocar minha senha pronto pessoal já coloquei minha senha gente tem Wi-Fi aqui conecto passo a passo que é muito simples aí pessoal volta vem aqui ó ou pode ser por aqui ou pode ser por aqui também ó clicar em contas aí vai direto contas adicionar contas pode ser por aí também nós vamos pelo metro mais fácil fica aqui na Play Store vocês procura aí ó deixa eu voltar aqui vocês procura esse aplicativo no celular de vocês aí ó todo celular tem ó ou pode estar aqui ou pode estar no começo da terra certo fica nele aí vão clicar criar conta se tiver bloqueado na conta Google não vai ter essa opção certo criar conta é para você mesmo é preciso opção para filho para você você mesmo aí você crie qualquer nome aqui vou criar um nome aqui um nome aqui qualquer nome que vem na minha cabeça ou que barata aí sobrenome o nome barata também não próximo aí que digo barata nasceu foi que nasceu 30 30 lá com a como de maior 30 do mês ou dezembro mil nove oito oito certo gênio aí coloca o gênio que você é se você é masculino feminino a opção de sexo aí certo masculino então próximo aí dá um próximo aí dá um exemplo de gmail que você quer criar colocar barata é barata o mar tá tá coloquei barata barata R$ 2 10, 20, 30, 40. Dão o próximo. Vamos colocar de novo. Coloca igual embaixo. 10, 20, 30, 40. Dão o próximo. Essa senha é muito fraca. Então, vamos colocar aqui. Barata. 2018. Dão o próximo. Aí, de novo. Barata. 2018. Opa. Dão o próximo. Coloquei igual, mas muito simples. Criar uma conta. Vocês estão vendo aí, pessoal. Mais. Mais. Opa. Apertei aqui sem querer. Mais. Concordo. Próximo. Gostando do vídeo aí, pessoal. Deixe o like. Inscreva no canal. Ativa o sininho aí. Aí, ele pede fazer isso aqui, você desmarca. Ah, vamos deixar aqui. Salva o Wi-Fi. Salva o Wi-Fi depois. Se formatar o celular. Próximo. O celular tá vindo como novo de fábrica. Eu tô criando uma conta e baixando as redes sociais aí, certo? Baixando pela loja. Agora, ela vai baixar os aplicativos aí, as redes sociais. Primeiro passo. Pronto. Chegou aqui, pessoal. Já vem ele de cara, porque é o primeirão que o povo baixa, né? As redes sociais aí, ó. Estragan. Vai baixar tudo aí que vocês gostam. Vamos baixar aí o zap. Vamos baixar o face. O face, ó. Muito simples, pessoal. Já embaixo aparece o Estragan, o Messenger. Certo, pessoal? Gostar do vídeo aí, pessoal. O intuito foi esse. Depois eu removo essa conta aí. Eu mudo a senha, certo? Gostou do vídeo aí? Deixa o like aí. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.